Hoje os notebooks são tão populares quanto desktops. Leves e com configurações de qualidade até mesmo para gamers, eles estão nas listas de desejos do Natal da maioria dos consumidores. Confira agora uma ajuda para a sua escolha em três categorias de preços diferentes. Com processador Intel Core i5, 6 GB de RAM e HD de 640 GB, este modelo da Sony traz como diferencial a ótima placa gráfica, uma rádio HD 6630M. O laptop da linha Vaio tem ainda leitor biométrico e gravador de DVD. A tela é de LED com 13,3 polegadas. Quando o assunto é portabilidade, ninguém bate os modelos da Apple. O MacBook Air vem carregado com memória SSD de altíssima velocidade e com uma bateria que chega a durar até 7 horas. O ponto negativo é a falta de espaço para armazenamento de dados. Se você está procurando um notebook potente, o modelo da Asus é ideal até mesmo para gamers. Equipado com processador Core i7, 6 GB de RAM e 750 GB de HD, o aparelho tem tela de 15,6 polegadas com um suporte para jogos em 3D, graças à ótima placa Nvidia GeForce GTX 460M. O modelo da linha Inspiron da Dell de 14 polegadas é um dos laptops com melhor relação custo-benefício do mercado. O processador é um Intel Core i3-2330M, segunda geração. Um computador não precisa estar entre os mais caros para ser eficiente e atrativo. O modelo de 15,6 polegadas da linha HP Pavilion tem processador AMD Phenom 2 Triple Core e 4 GB de RAM. A placa de vídeo é uma 6550M e aguenta muitos jogos atuais. Com processador Intel Core i5-2410M de segunda geração, o modelo da Samsung traz como diferencial a ótima placa de vídeo Nvidia GeForce GT520M com 1 GB. A tela é de 14 polegadas e são nada menos que 6 GB de RAM e HD de 750 GB. O primeiro da nossa lista é um HP Pavilion DM1-3250BR, um netbook. Mas apesar disso, o preço e a configuração do modelo fazem o produto valer a pena. Ele é equipado com Windows 7 e ainda tem uma saída HDMI para as horas em que as 11 polegadas não são suficientes. Com processador AMD Vision Dual-Core E350, 2 GB de RAM e HD de 320 GB, o modelo da Samsung tem tela de 14 polegadas de LED e conta com saída HDMI para que você possa ver o conteúdo do laptop na tela grande da TV. Para quem quer gastar um pouco mais, mas ainda assim não está disposto a sair da faixa dos R$ 1.000, este outro modelo da Samsung tem um processador um pouco melhor, o Intel Core i3-380M, 3 GB de RAM e HD de 320 GB. Vale lembrar, os produtos são uma escolha do TecMundo, pois consideramos estes os melhores do gênero, dentro de cada perfil, disponíveis no mercado. Esperamos ter ajudado e até o próximo vídeo. Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal. Tchau. 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 Tchau.